Música Da onde será que nosso amiguinho vai vir? Da direita ou da esquerda? Tá vendo? Música 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 Aqui está ele Rumba Vamos tentar ligar Opa Opa Música Tchau 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 Vamos a subir ele Vê se ele vai pegar a subir ele Awww que bom Música 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 Feste da escada Para ver se ele não vai cair aqui Música Ah, que inteligente! Deixar o rumba de castigo aqui na escada agora Ai meu Deus, que da hora nós estamos em Osaka Onde que é o Osaka aqui? Namba Nós estamos em Namba Olho Pela 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 Diz Vou Depois Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou com saudades Agora só no Brasil Se inscreva no canal Estou com saudades Se inscreva no canal Estou com saudades